Música 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 Olá, meu nome é o meu amigo, como você está? Meu nome é Carol E a gente já faz aula de forró Mas a gente vai ser Daniel Marinho Primeiro movimento que a gente vai fazer É um giro junto Aqui a gente faz ele, no sentido Antes de olhar Faz uma grava Tá? Então como é que a gente faz isso? Fez uma perdura Aqui a gente abre o meu Faz um giro junto Três movimentos Os próximos três movimentos a gente vai continuar Mas se eu giro junto Só que a gente deixe a dama aí E a gente não vai Junto com ela E a gente volta E não precisa fazer Giro de volta de segunda vez Só voltar A gente está na base Então de novo Mais uma vez Abre Giro de volta Fez a saída Fez a volta E acabou Ok? Mais um bom rito Forró Um quadrado Pasco Muito mal passava Fez uma perdura Fez um giro junto Sentindo a chorada E agora Agora Estão sentindo a porta Vamos fazer Um giro junto De novo Quando a gente faz isso Fez a perdura Fez esse giro junto Levou a dor de outro lado Aqui Eu trago Leva ela de volta E entro Um Dois Treito Esse giro junto Daqui Faço a fase E acaba De novo De novo Fez a fase A perdura Giro de volta Passada Deu a saída Contrada Voltou De hoje De hoje Saída Da frente E acaba Ok? Mais um movimento De fobó Mais um movimento Que vai ser contínuo Então Mais uma vez A gente vai voltar Virar a aula Fazer aquele giro junto Fazer a saída lateral Voltar para a aula passada Fazer o giro junto Fazer a saída lateral embora Que a gente fez mais para trás E lidar Na base novamente Como é que a gente faz isso? Tudo igual Fez o giro junto Saiu ao lado Voltou Fez um giro junto Aqui A gente continua Giro junto Só o cabelo vai E só leva a dança Trava E dá a volta Traz ela de volta E fez a parte De novo Mais uma vez Fez a abertura Giro junto Travou Giro junto Giro junto Do outro lado Travou Volta A dama E faz a parte Ok? Mais um movimento de forró Para encerrar Fez a base Fez a abertura Fez a abertura Fez o giro junto Levou a dama Voltou Giro junto De novo Fez a caminhada E acabou Do outro lado Fez Fez a caminhada Fez a caminhada Ok? Fez a caminhada 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 Fez a caminhada